A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos aqui do canal Família Abençoada e PDA. Sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio Correia, criador deste canal. Com muito prazer amado, com muita alegria, com muita satisfação, eu quero neste momento interceder a Deus a favor da tua família. Mas eu quero que você também intercede a Deus, juntamente comigo, deixando o teu afazer por um instante e se unir a nós em oração. Vamos clamar, vamos invocar o nome do Senhor, crendo na resposta de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que responde. Deia-se cumprir a palavra de Deus, quando disse o profeta Isaías, Eis que o ouvido do Senhor não está gravado, para que Ele não possa nos ouvir. Eu creio que todas as vezes que eu entro na presença de Deus para clamar, para suplicar, para buscar a face do Altíssimo, o nosso Deus e ouça as nossas orações. É o que vamos fazer neste momento, querido irmão. Vamos interceder a Deus. Ore, mas ore com fé. Clama a Deus. Clama com fé. Crendo no impossível. Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai. Estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Estamos Te clamando, Senhor. Tu és conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabe, ó Pai, que esta pessoa que está orando comigo necessita o que ela precisa, Pai. Ela está falando com o Senhor. E o Senhor está ouvindo. Eu peço a Ti agora, responde, ó Deus, a nossas orações, nosso pedido na área espiritual. Meu Deus, em todas as áreas, vai intercedendo, ó Pai. Vai movendo, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a oração é a chave da vitória. Sabemos, ó Pai, que sem oração o crente não vence. Sabemos, ó Deus, todas as vezes que entramos na Tua presença, o Senhor está atento ao ouvir as nossas orações. Ouça o meu pedido, ó Pai. Eu quero interceder a favor dos enfermos. Quero interceder a favor desta família. Este homem está pedindo uma resposta. Está pedindo ao Senhor uma confirmação. Pai divino, Pai de misericórdia. Eu creio, Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está atento ouvindo as nossas orações, nossos pedidos, nosso clamor, a oração que nós estamos pedindo agora, que estamos falando com o Senhor. Intercede, ó Pai. Intercede por esta mãe, por este jovem, por todos que estiver ouvindo esta oração. Abençoa este canal, Pai. Família abençoada, que o Senhor continue derramando chuva de bênção sobre este irmão, sobre esta vida que está pedindo agora. Derrama a Tua chequenai, derrama a Tua unção, derrama o poder da cura, poder da libertação, salvação de alma, salva esta vida, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o Salvador. conheceis-vos a verdade e a verdade vos libertará e o Senhor é a verdade, que esta verdade chega até essas pessoas, que a minha oração alcança o mundo inteiro. Ô meu Pai, aonde chegar a minha voz, aonde chegar esta súplica, que o Senhor também estejam presente ao transmitir a palavra, a falar do Teu amor, o Senhor pelo poder do Teu Espírito Santo transforma esta vida, liberta este homem, ó Pai, repreende, Senhor, os levante contra esta vida, vá intercedendo, ó Pai, para que haja um milagre, para que haja uma salvação, para que haja a manifestação do Senhor, é preciso, ó Pai, que o Senhor se manifesta, toca, Senhor, toca nesta vida que está orando agora, que ela venha sentir a presença do Senhor, que ela venha sentir o desejo em Te servir, que ela venha sentir o desejo em falar do Teu amor, das maravilhas do Senhor, meu Deus, estamos em oração, temos propósito de oração, temos propósito de invocar o Teu nome, pedi ao Senhor, meu Deus, ó Pai, não rejeita a minha oração, abençoa os irmãos, ó Deus, quem está comigo, aqui na rede sociais, estão alcançando vida, Senhor, aonde eu não posso ir, mas a minha voz pode entrar através das redes sociais, e o Senhor que está presente em todos os lugares, que o Senhor não me presente, eu me ciente, o Senhor está em todos os lugares, oh meu Pai, opera milagre, Senhor, entra nos hospitais, oh Deus, entra nos presídios, na OTI, na CPI, nos manicone, nos asilio, meu Deus, oh Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, trabalha, trabalha Senhor, trabalha meu Pai, não cansa de trabalhar, porque eu não canso de clamar, eu não cesso de Te clamar, estou clamando, estou crendo na Tua vitória, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que Deus, nosso Pai, o Deus Criador, do céu e da terra, vem Te abençoar, neste momento, em nome de Jesus, fique com Deus, fique na paz do Senhor.